Hey Purple Lovers, tudo bem? Eu sei que você adora ganhar muitos presentes, né? Então fica nesse vídeo pra ver o tanto de presente que tá tendo no Festival da Moline na papelaria de tela. Então vem comigo que esse vídeo tá demais! E ainda dá tempo de você garantir a T-Pel Box com a Delo e concorrer a mil reais em papelaria. Você recebe muito mais, paga muito menos. Essa caixa tá tão lotada que tá sendo difícil de fechar. Assine lá o T-Pel Box.com.br, é uma experiência única e a caixa tá zero defeitos. Também deixa muito like nesse vídeo e se inscreve no canal, hein? Partiu um milhão! Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês os brindes que estão saindo essa semana, tá? Vai apenas até na quinta, é tudo limitado. E vamos lá, tem caixas surpresas com 30% a mais do que você compra. Então, tipo, você paga R$199 e vai receber 30% a mais de mercadoria. E nas compras, acima de R$100, de R$50 a R$100, você ganha o washtape de brinde. Vou filmar, mostrar melhor. Nas compras de R$100 a R$200, você ganha um My Note. Sério, olha que top! mais um marca-texto com glitter que brilha demais. Zero defeitos. Nas compras, de R$300 a R$500, ai meu coração, você vai ganhar um patinho, que tipo, é borracha e apontador ao mesmo tempo. Também vou mostrar melhor os detalhes. Mais um marca-texto com glitter. Então você vai, tipo, ganhar dois super presentes. E nas compras, acima de R$500, você vai ganhar um kit completo, dois kits, com lápis, borracha, apontador, caneta e mais o quê? Mais um marca-texto com glitter. Pelo amor de Deus! Também tem sacola de brinde. Tem muita coisa de brinde nesse festival. Agora, bora stalkar alguns pedidos que já saíram, o pessoal tá garantindo esses prêmios. Eu já quero um de cada, por favor. Então, como eu falei pra vocês, pra ganhar brinde tem que ter produtos da Amorim. Vamos começar aqui, ó, esse pedido maravilhoso que tá indo lá pra São Paulo. Tem um organizador diagonal que pode ser usado assim ou assim. Tanto faz, roxinho maravilhoso. Um porta-clipes magnético. Até postei no Instagram pra vocês verem melhor os detalhes. É muito legal. Cor de rosa. Já gostei que aqui tá parecendo ser tudo tom pastel. Tem mais produtos aqui da Amorim. Clipes de coração com oito unidades. É muito fofuxo mesmo, né? E não para por aí. Tem cola em fita. Essa cola é excelente pra você colar os cantinhos das folhas. Ideal também quando você compra um bloco que não é adesivo. Ele fica perfeito. Então, tem cola em fita check. Ah, não. Por essa aqui você não esperava. Garrafinha. Que parece mais uma caixa de leite, né? Mas é uma garrafinha. E de picolé. Fofuxa. Adesivo happy com mais de 130 adesivos. E aguardem que tá chegando muita novidade aí da Tilibra, hein? Aguardem. Marca-texto com quatro cores. Essas cores aqui são super lindas. E também o design desse marca-texto é diferenciado, né? Ai, meu Deus. Que pedido perfeito é esse? Tem caneta metálica que pode ser usada no papel preto. Então, se é da Molin, check. Tô gostando de ver essa promoção, pessoal. Tá garantindo bastante coisa legal. E também tem a canetinha com glitter, tá? Tem o marca-texto. Mas essa daqui é a caneta com glitter da Molin. Zero defeitos. Além disso, tem uma borracha. Retrátil. Uma lapiseira de cactos. E, é claro, que tem brinde. Foi o que eu falei pra vocês. Tem brinde em todas as compras. E o brinde que ela ganhou tá perfeito. É um marca-texto com glitter, sortido verde e um patinho. Que eu fico na dúvida. Será que é pato ou será que é um pinguim? Aqui, ó. Aqui em cima é borracha. Embaixo, apontador. É muito fofo. Imagina ganhar esse daqui de presente. Então, esse daqui é o presente. Agora, bora embalar e partiu. Partiu Campinas e espero que vocês estejam preparados pra ver. Ai, meu Deus. Já começou com tudo, né? Eu tenho uma mochila dessa cor da Kipling. Que é uma das mochilas que eu mais gosto. Acho essa cor tão style. Super em alta, né? E, e... Olha que demais. É um estojo que cabe, sim, sem canetas. Aqui, olha, tá com enchimento. Original da Kipling. Só que ela comprou bastante caneta. Então, com certeza, vai caber tudo, né? O que vocês acharam dessa cor? A gente tem várias cores de estojo da Kipling. Também tem canetinha Fine Pen com 24 cores. A ponta é bem fininha. Esse pedido tá top, hein? Stitch. É um bloquinho de notas. Na verdade, nenhum não. São vários bloquinhos de notas do Stitch. E é da Molin. Então, já tá valendo a promoção. Se tem produto da Molin, tem brinde diferenciado. Na verdade, tem brinde sempre, né? Mas... Kit Office com elástico, prendedor e clips. É muito fofo isso aqui, né? E é uma latinha. Tipo, realmente é uma latinha. Olha aqui em cima. Vocês conseguem ver? Ah, é muito fofo. Olha! Reposição. Alerta reposição. Régua Stencil by Sof. A Sof tem coleção com CI. Tem várias marcas. E essa régua aqui pra deixar seu caderno mais enfeitado. Pra você arrasar no lettering. São quatro regrinhas. Tá. E o brinde dela, por quê? Acima de 500 reais, o brinde é diferenciado também. É um kit com apontador, borracha, dois lápis, caneta. E além disso, também tem um marcateço. Gente, imagina você comprar tudo que você mais ama com o melhor preço. Ainda tem esse tanto de brinde. Ai, ai, ai. Então, aproveita que ainda dá tempo de garantir. Agora, bora embalar tudo e partiu. Mais um pedidão. Check! E ele tá indo lá pra Maringá. Olha aqui. Esse lápis face do Mickey. Azul. Então, já está na promoção. Já está valendo check. Já começou com tudo, hein? Eu também adoro o Mickey. E deixa aqui nos comentários qual que é o seu personagem favorito. Também tem duas notas adesivas da Minnie. Com lacinho vermelho e também com lacinho preto. Qual que vocês preferem? Na dúvida, já sabem. Um de cada, por favor. Gente, acabou de ser um pedido. Com quase todas as cores de estabilo. Marca texto, estabilo. Tudo que vocês imaginarem da vida. Eu vou gravar esse pedido pra vocês. Post-it com cinco cores. Vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Check! Esse é um lançamento da 3M que é diferenciado, né? Ah, falei de estabilo e olha o que tem aqui. Gente, não dá pra dizer, né? Eu sou extremamente apaixonada por estabilo. E eu sou embaixadora da estabilo. Eu fico muito contente por isso, ó. Tem essa cor e edição limitada, tá? Quem garantir, garantiu. Depois vai ficar de fora, ó. Estabilo Boss. Mais um Estabilo Boss. E mais um de cada, por favor. Então, essas quatro cores aqui são lançamentos tão repaginados pela Ju. Hum, a estabilo nunca erra, né? Se tem uma marca que nunca erra, é a estabilo. Adoro. Ah, falei de estabilo. Olha o que tem aqui. Eu não tinha visto esse pedido. As meninas deixam separados aqui pra mim. Esse daqui é o kit dos sonhos. É uma parceria que a gente fez com a estabilo. Eles trouxeram esses kits aqui. Que pode ser usado no papel preto. Ah, eu acho que eu vou ter que abrir pra vocês verem, né? Eu vou ter que abrir pra vocês verem melhor esse kit aqui. Começando que ele é uma latinha, né? Então, já começou com tudo. Então, ele é totalmente diferenciado de tudo que você já viu. E olha isso. Oito cores. Oito cores. Rosa, dourado, prata. Se pode usar em papel preto, ele já é zero defeito. Então, papel preto ou papel claro, ele pode ser usado. Também tem... Eu falei que tá saindo tanta régua extensio, porque a gente postou nos stories, que é reposição. Uma, duas, três. Três kits de régua extensio. Gostei, hein? Ela vai arrasar no lettering. E aí, vocês gostaram também? Acho muito legal. Tem círculo, quadrado, triângulo, nuvem. Muito, muito fofucha. Também... Ah, aí sim, hein? Pelo amor de Deus. Caderno inteligente com muito, muito glitter e um alerta. Tô sabendo que tem lançamento do seis chegando. Então, fiquem de olho que vai chegar um super lançamento aí e que vocês vão se apaixonar. Outra marca que não erra é o caderno inteligente, né? Uma capa mais linda que a outra e deixa a gente tudo doido, porque eu quero comprar tudo. Não dou conta. E o brinde foi um marcateço com glitter cor-de-rosa e também um patinho. O patinho é roxo. Olha que fofucha. Então, em cima do patinho, borracha. Embaixo, apontador. Gente, por favor, me ajuda. Toda vez eu vou falar isso. Isso aqui é pato ou é pinguim? Eu não sei. Mas agora, partinho, vai lá, né? E tem tanto pedido legal saindo aqui que eu quero mostrar todos, né? E esse daqui tá bem especial, porque ele começou com tudo. E eu tenho um alerta muito importante pra fazer pra vocês. Esse caderno inteligente é um dos cadernos mais lindos de todos os tempos, sim, porque é exclusivo, ó. Hey, Paper Lover. Tem folha de adesivos. Aqui atrás tá caderno inteligente, mais ArtPell. Ele é perfeito, né? Do jeitinho que eu queria. Eles fizeram, inclusive. Já vou até bater um papo lá que eu preciso de um CI novo, né? Uma coleção nova que eu vou lançar em breve. Aqui, ó. Discos coloridos, check. Então, se já tivesse só isso aqui, ó, no pedido, não tinha mais o que dizer. Tá perfeito. Mas tem mais coisa legal. Também tem esse kit aqui de canetinhas mágicas. Esse kit de canetinha é legal porque ele muda de cor. Sério, você passa... O verde vira azul, o amarelo vira vermelho, o rosa vira rosa claro, e por aí vai. É demais essa canetinha. Check. Vou colocar aqui na caixinha já. Essa caixa tá um pouco grande, mas a gente troca, não tem problema. Canetinha. Essa daqui parece um lápis, porém, não é lápis. Não é lápis, é canetinha. E o diferencial é que, além de ser canetinha, é brush, tá? Vou abrir aqui pra vocês, ó. Brush pen. Fofucha que cabe na palma da mão. Maturidade igual a zero. Então, vou colocar aqui já. Perfeito. Amo de paixão. Essa canetinha. Tem um marca-texto da CIS. Pastel. Ainda tem. Só que, tipo, aqui vocês conseguem ver que não entrou ainda nos prêmios da Molim, né? Então, tem um smart note de coração. Todo tom pastel. Roxo, rosa, azul, verde e amarelo. Ah, não. Pelo amor de Deus. Um bloco com 250 folhas. Zero defeitos. Tá na promoção, já está valendo. E também tem a caneta Molim Face. Do Mickey. Fofucha demais, né? Eu amo Mickey. Já falei isso nesse vídeo, mas é verdade. E agora, assim, pra fechar com chave de ouro, ainda tem brinde, tá, gente? Tem o marca-texto mais sensacional da história, que é Estabilo Boss. Boss. Se alguém falasse assim, Ana, escolhe um marca-texto. Estabilo Boss. E esse daqui é um desk set com 15 cores. Um de cada, por favor. Eu gosto de gente assim, que é bem contida, que compra todos, né? É disso que eu gosto. Então, o brinde dessa vez vai ser um marca-texto com glitter, roxinho e um patinho. O patinho tem que estar presente, né, gente? Patinho azul. Aqui, ó. Olha aqui. Foi bom ter saído, pra vocês verem como é. apontador. Aqui, ó. Borracha e o lápis. Aqui, pra você apontar. É. Pato ou pinguim? Eis a questão. Os brindes já estão aqui. O pedido perfeito já tá aqui. Então, agora, bora embalar tudo. E partiu! E aí, Purple Lovers? Vocês já estão preparados pra ganhar esse tanto de brinde? Então, corre lá no site artpel.com.br Vemos pra qualquer lugar do Brasil. E também não se esqueça da Artpel Box, hein? Essa edição tá zero defeitos. Eu já falei pra vocês que quem não correr vai ficar sem o patinho, vai ficar sem o washi tape, vai ficar sem presente. Sério. Um beijo, Purple Lovers e até a próxima! Tchau, tchau!